Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, curiosidade, aqui é o Speed. Eu tô aqui com o Franklin, no GTA V pra PC. E esse vídeo é mais um TUNANDO, galera. O carro... Ah! Nem spawnei, já cito o cheirinho de novo da criança. O carro liberado na data de ontem, dia 1º de setembro de 2022, como parte da DLC, The Criminal Enterprises. Vamos conhecer juntos. TUNAR juntos 100%. Fazer aquele test drive, com direita top speed, tretinha também. Teste de resistência. Nesse vídeo, o Speed e o Franklin, TUNANDO e CURTIDO juntos, o D-CLASE VIGERO ZX. Então, fica ligado. Vamos spawnar a criança, né, galera? Nem spawnei. Vehicle Options. Vehicle Spawner. Input Model. Pelo que eu sei, galera, ele é o VIGERO 2. Tá? Quando tiver nome nos carros, assim, ó. VIGERO XY, FX, lá lá lá. PANTO LW. Tô exemplificando. Normalmente, eles nunca colocam esses nomes, galera. É, é, um, o primeiro carro é o nome normal. Depois, o segundo, dois, três, quatro, cinco. Tem carros que já tá, sei lá, na quinta versão. Então, sempre vai colocando um número do lado e vai tentando spawnar até chegar o que tu quer. Olha lá. VIGERO 2. Caramba, meu. Meu amigo. E não é que é idêntico mesmo. Rockstar. Ô, Rockstar. Rockstar, vamos combinar uma coisinha. Rockstar. Pode copiar o trabalho. Ui! Ele decola. Ele decola. Ele decola, diria o espitão de uns vídeos atrás aí. Ele empina, velho. Rockstar. Copia, mas não faz igual. Tá aí a criança, galera. Um milhão, novecentos e quarenta e sete mil. Ele custa no GTA Online. E ele é fortemente baseado no Mustang, né? Não é? Não é isso aí? Fortemente baseado no Camaro ZL1, galera. Ele é completamente o Camaro ZL1. Tem um link da Wiki que tá aí na descrição pra vocês darem uma lida. Só isso mesmo. É o ZL1. Muito, muito, muito. É o Bumblebee. Inclusive, eu acho que 95% das pessoas que tunarem esse carro, vamos fazer ele igual o Bumblebee. Será que o espitão vai fazer o Bumblebee? Não sei. Comentem aí. Mustang Bumblebee. É o Camaro, né, galera? Tem mais alguma informação do carro? Acho que não. Acho que é isso mesmo. Tem até elevação do capô ali, igualzinho. Tem escrito alguma coisa ali. Não sei se é Vigeiro. No Camaro seria o ZL1, né? O símbolo da D-Classe. Aí atrás. O que mais? Cara, as linhas... É idêntico. Rockstar. Rockstar. Oh, Rockstar. Olha. Vamos entrar empinando já. Decolando. Quem é que lembra do vídeo que eu perguntei, galera? Se o carro decola... Geral comentou decola, eu dei coraçãozinho. Hoje vocês vão ter que comentar. É igual o Mustang. É igual o Mustang. Vocês vão ter que comentar. Quem chegar no vídeo não vai entender nada. Comenta igual o Mustang, Speed. Que eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo. E lembra do que se tu gosta do Espitão. Clica nesse dedão, né, velho? Deixa teu like no vídeo. Teu joinha é muito importante. Então, like no vídeo, se inscreve no canal. Sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. E dá uma chegada nas redes sociais, galera. Facebook, Twitter... Olha, esse meu controle tá loucão, galera. Eu conecto ele e fica assim, ó. Eu tava jogando no teclado ali antes, ó. Dá uma chegada nas redes sociais lá. Facebook, Twitter. Twitter, segue lá. Vem pras lives do Espitão. E é nóis, galera. Vou fazer no teclado e no mouse, ó. Eu não jogo muito no teclado e no mouse. Mas tudo bem. Olha, a velocidade máxima dele é... No último nível. Um pedacinho do último nível lá. A aceleração dele já é no último. Ali no EC1. Um. Dois no máximo. Já vai completar. Frenagem dele, um e meio. Tração. Completo. Pombas. É bom de tração, criança, hein. Ah, ele tá escrito ver alguma coisa aqui, ó. Depois a gente vê. É ver, depois a gente vê. O que que tá escrito direitinho ali em cima do... Seria o super compressor aqui, né. Seria uma elevação no capô. Vambora, galera. Vamos de blindagem. 100%. Como é que volta, velho? Ah, no ESC. Boa. Espitão no bando, no teclado e no mouse, velho. Freios de corrida. Aí. Será que eu tô instalando, velho? Tô. Para-choques. Dianteiros. 18 itens. Olha a bordinha. Carbono. Dá pra ir no teclado? Ah, dá pra ir no teclado, ó. Bonito esse. Nossa. Carbonão. Barbatana. Pá. Corrida. Secundária. Arco. Esse aqui é bonito demais, velho. Nossa. Que desenho. Parece um em cima do outro, ó. Splitterzão. Splitter borda. Esse aqui é mais bonito, né. Splitter super. É um pouco mais pra fora do que o splitter corrida arco. Vamos no mais animal aqui, velho. Mais animal. Vamos no secundário ou vamos no carbono? Já vai o espitão começar a meter. Vamos meter carbono. Eu gosto. Eu gosto muito de um carboninho. Difusor. Hum, hum. Então. Tem que ser um bem animal, né, velho? Pra combinar com a frente. Não tô nem lendo, galera. A galera falou que eu gosto de ler muito. Não preciso ler muito. Animal esse aqui, cara. Vem pra fora, ó. Overkill. Overkill. Carbono. Overkill carbono. Motor. Esse é o nível. Peraí, vamos ver aqui. Dois. Três. Quatro. Chegou no máximo? No máximo não, tá? Cara, eu comprei tudo, mas eu sou... Agora eu vou comprar todos. Só porque eu sou rico eu compro todos. Eu compro um por um. Escapamento. Arredondado. Duplo. Duplo titânio. Cara, eu adoro essas ponteiras de titânio, meu. Exagonal. Performa. Oh. Bru. Oh. Oh. Bronze. Adorei. O que foi esse? Oh. Speed. Não sei, cara. Veio de dentro. Grade. Esportiva preta. Esportiva cromada. Ah, eu sei que vai ter uns caras que vai dizer... Ai, por que que tu não colocou o carro mais claro? Tá, deixa eu botar o carro um pouco mais claro, galera. Senão eu não consigo ver as tonagens. Cara, eu acho que tu precisa usar óculos, mas tudo bem, velho. Não vou falar mal do meu suscrito, né, meu? Tá. Vocês viram que eu spawno junto com vocês, galera. O carro normalmente ele vem escuro. Onde é que a gente andava, meu? Ah, nós andava em grade do radiador. Colmeia. Oh. Colmeia. Oh. Cromada. GT. GT zudo, velho. GT zudo é cromada. Oh, pretor. Pretona, né, velho? Secundária. Não sei que cor vai ser a secundária. Vamos meter uma secundária. Capô. Deve ter umas coisas boas aí, hein? Coisa horrível, velho. Carbono. Ventilado. Nossa, que coisa horrível esse preto, velho. Adaptado. Corrida. Ó, agora sim. Já começou a melhorar. Corrida secundária. Corrida carbono. Cara, é ruim jogar no teclado e no mouse, galera. Na boa. Vai pulando as coisas. Fica feio. O Tani não fica bonito. Não vai item por item, sabe? Ó, esse aqui dá pra ver o motor lá, ó. É classe. Vaidade, né? O vanity. Scoop. Ah, aqui fica com entradão, ó. Bastante capô. Eu gosto do... Esses aqui são bonitos, velho. Esse aqui é bem bonito, esse capô. Mas o vaidade é legal, né, meu? Pra gente poder ver o motorzão. É, mas não é tão agressivo. Cara, eu vou aqui, galera. Eu vou nesses aqui. O vaidade é bacana, mas esse performance é mais bonito. Vamos na cor primária mesmo. Buzina. Ah, buzina nem tô mexendo, velho. Luzes. Faroge Xenon. Kit Neon. Acho que não vai ter. Estampa. Não, bizu, nas estampas. Lista branca. Aí, ó. Agora o carro é branco e a lista branca. Ah, e agora muda a cor do carro de novo, Speed. Não, não tem tempo, cara. Ah, tá. Speed, não fica nervoso. Listras pretas. Listras coloridinhas. Oh, bonito, hein? Preto e amarelo. Piloto de fim de semana. Esse aqui sou eu, ó. Na vida real. Final de semana eu só ia aterrorizando. Camuflagem. Corrida buco. Yeah, baby. Corrida GTO. Los Santos Boars. Bonitão os Boars. Corredor Arrow. Extremo. Corredor Katana. Olha o tubarão. Galera, eu sou louco nessas pinturas de caças antigos, cara. Cara, eu gostei dos Boars aqui. Vamos fazer o dos Boars? Vou. Eu não vou fazer ele com uma cor só, galera. Eu tenho certeza que geral deve ter feito esse carro tipo o Bumblebee, meu. Eu quero fazer ele de corrida, cara. Meteu uma veneziana ali. Isso. Vai no teclado, Speed. Isso. Eu me esqueço que dá pra ir no teclado, galera. Louca essa, né? Meteu uma tunada de carbono, assim. Retrovisores. Tá mudando? Quase a mesma coisa, né? Assim é compridinho, ó. Ah, é porque a pintura... A estampa pega mesmo que seja de carbono, ó. Vamos no GT. Placa. Amarelo no preto. Óbvio. Pintura. Onde é que vai pegar? Ai, o cromado pega em tudo, né, careca? Vamos ver. Ah, pega no resto todo, ó. Olha que bonitinho. Parece o carro da Alpine, da Fórmula 1, meu. Azul com o Rossita. O carro da Alpine. Ó. Fera, meu. Nossa, verdão fica doido, doido. Carro de corrida, galera. Não esqueço. Ah, amarelo. Nossa. Combina demais, velho. Amarelo corrido. O orvalho mais clarinho. Vamos no amarelo corrida, galera. Cara, muito top, meu. Muito top. Muito top. Vamos nem ver o resto. Vamos ver a secundária. Secundária eu botei na grade? Ah, botei na grade, ó. Ah, nós podíamos botar esse Rossita na grade aí, ó. Será que vai ter esse tom? Tipo isso, assim, ó. Vamos. Rossita. Cor interna. Que hora a gente vai meter um... Pode ser um aço. Aço preto. O que mais? Teto. Secundária ou carbono. Ah, podia botar um carboninho, ó. Pra dar uma quebrada. Aí fica tudo... Nós vamos botar película aqui, né? Apesar que a película não pega o vidro da frente. Mas pega atrás, ó. Então, teto preto. Fica legal. Quebra um pouquinho. Secundária seria a Rossita. Fica estranho. No carboninho mesmo. Saias. Tem que ser na primária. Olha o carbono aqui. Fera, meu. Fica com a listrinha ali, ó. Ah, tá muito fera. Super bordo. Tem um bordinho aí, ó. Gostou, né, ladrãozinho? Safado. Spoiler! Ai, cara. Volta lá em cima. Aqui nós podíamos pirar no spoiler. Olha que bacana, meu. Los Santos Bores. Ah, esse que vem de trás tá bacana, hein. O Espitão vai botar um aerofoliozão. Ah, esse aqui é muito. O Espitão vai botar um aerofoliozão hoje. Não acredito, velho. Vamos no GT. Nós estamos GT, velho. Estamos GT-zudo hoje. Cor primária. 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 Todo dia, toda hora. Suspensão. Aí vai, hein. Olha lá. Nossa, tava muito alto. Transmissão. De corrida. Boa. Turbo. Sim. Rodas. Cara, vamos mexer nessa roda. Dá pra mexer, hein. Vamos ver as de luxo. É, dá pra mexer. Ai, a Carbonic, que eu sou apaixonada, velho. Eu falei apaixonada? Ainda bem que ninguém viu o vídeo até aqui. Ninguém vai comentar que eu disse apaixonada. Espitão apaixonada. Ninguém vai dizer. Ainda bem, cara. Ainda bem que o pessoal assiste cinco minutos só. E vai embora. Cara, Carbonic, meu. Não adianta. Eu sou apaixonada. Tá. Agora eu falei, velho. Faz o meme. Faz o meme, cara. Vamos no Rosinha. Vamos no Rosita, velho. Aqui, ó. Tem que ser o salmão, né? Espitão tá apaixonada no Rosita. Apaixonada no Rosita. Pneu da prova de balas e cor da fumaça do pneu. Tá, eu não vou fazer isso. Não. Não, não, não. Não me pede rosa que eu não vou pôr. Não. Para, cara. Fumesão escuro. O que é para o Freak não ser visto no carro com a Rosita? Ah! Pronto. Tá lindo ou não tá lindo? Tá lindo. Tá igual o Speed. Cara, não gostei desse rosa em volta aqui. Esse rosa ficou muito fraquinho. Não gostei. Volta na roda. Volta na cor da roda. Vou meter o rosa fortão. Ó, ó. É que aqui não ficou o mesmo tom, ó. Vou botar tudo escuro. Roda toda preta. Feito. Tchau, tchau. Fui. Vou ligar meu controle de novo, galera. Vamos ligar meu joystick aqui. Meu joystick tá com alguma coisa empurrando pra cima. Agora eu tô no joystick, ó. Cara, ficou lindo, velho. Agora que eu me liguei que eu fiz ele amarelo. Não era o Bumblebee, né? Não é pra fazer o Bumblebee. Mas acabei fazendo amarelo, Camaro. Ei! O Camaro não. É o Vigeiro, esse monte. Vigeiro. A Rockstar nem pensou no Camaro. Véi. Ficou lindo demais, bicho. Vamos lá. Não dá aquela empinada gostosa. Tinha que fazer com o especial do Franklin. Ver se ele faz. Daí ele cai muito. Porque cai a velocidade, né? Ele acelera muito. Cara, você sabe o quanto eu gosto de andar aqui. Eu me controlo pra não fazer todos os carros dos Tannins nessa Los Santos, velho. Você sabe que eu alterno as Los Santos Customs. Por mim, eu sempre fazia aqui. Porque o rolê aqui é muito gostoso, velho. Toda vez que eu ando aqui, eu me sinto num filme americano dos anos 80, anos 90, velho. Eu sempre tinha umas cenas nisso aqui. Principalmente o Exterminador do Futuro 2, né, galera? Cena clássica da perseguição. Era um bagulho assim... Ai, ai, ai. É muito top. Ah, vocês ouviram o som do super compressor, velho? Dá pra ouvir ele enchendo, né? O super compressor. Ó. O painelzinho dele é digital no centro. Velocímetro na esquerda. Conta a gira ali na direita. Painelzinho bacana. E é um painel genérico, né? O Rockstar não inovou tanto nos painéis. Olha os bancos com as costuras rosas, velho. A secundária. Vou ficar quieto. Vamos tentar ouvir o... O super compressor enchendo. Ver se vocês ouvem também. E aí? Deu? Quer dizer... Deu pra ouvir? Falhou a minha voz, galera. Dá pra ouvir, né? Dá pra ouvir, né? Ele faz, mano. Cara, que luz de freio bacana, velho. Putz. Olha que fera. Só um light pipezinho em volta. Luzona de ré no meio. Farol. Nossa. Tudo na base do light pipe, galera, né? Um cano que ilumina, né? Um caninho que ilumina. Um polilipsoide ali embaixo também. Tem uma... Tipo umas... Uma luz de... De urnas, né? Épico. Vamos abrir aí pra ver o motor. Abrir as portas e motor. Porque a galera gosta. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos no nosso amigo. Menu. Agora parou de bugar meu controle, ó. Meu controle tá sinistro. Sinistro. Olha lá. Uou. Filtrou esportivo ali. D-class em cima do motor. Obviamente é um V8, né? Tem um coletor de escape. Radiador na frente. Perfeito, galera. Perfeitinho. Porta malinha. Padrão. O câmbio dele ali é um automático. Igual ele tem um consolezão central, né? Tá bonito. Bem feito. Bem caprichadinho. Deixa eu botar a primeira pessoa de novo. Vou sair rapidinho aqui pra dar uma olhada na soleira. Soleira não tem nada, galera. Nada demais. Tem um porta-copos. Um seletor. Bonito, bicho. Bora. Vigero. Ah, e a classe dele, obviamente, ele é dos potentes, né? Na hora que eu dei as informações do carro, eu não falei. Mas, obviamente, é um muscle. Impotente. Não é igual o teu vizinho, que é um impo... Oi. Para o quê? O quê, velho? Na hora que eu falei... Ah, sai pra lá, velho. Pô, nós podia bater uma caixa ali com os balas, né? Pior que eles vão gostar da cor do carro, né, meu? Eles vão gostar da cor do carro. Eles vão achar que eu... Aliás, ó. Que isso, velho? Tá de capacete, irmão. Funciona bem esse capacete aí? É. Deixa eu ver. É, pelo jeito não. Pelo jeito esse teu capacete não é a prova de balas. Sentiu a ironia? Balas. Falou. Tchau, tchau. Bora. Vou meter o top speedzinho e a gente meteu um 9-2 já, né? Mas é que nós estamos com o Franklin, né? Podemos pirar bem mais no top speed. Opa, peraí. Já rolou um duzentinho, hein? Eu vi. Ah! E eu preocupado com o cruzamento, galera. Esse cara, eu vou passar certinho no cruzamento. Eu pousei no maluco ali. Essa polícia é pra terra. Vamos ver a dirigibilidade dele. Eu nem falei sobre a dirigibilidade dele. Ele tem aquela tendência clássica a escapar de traseira. Ah, me esqueci. Tinha me esquecido da fumacinha rosa, velho. Nossa, ficou muito top. Rézinha, rézinha. Top speed de ré. Dá pra não esquecer. 56, 57. Não, polícia. Não vem. Não vem querer estragar meu carro, velho. Do jeito que eles vêm, velho. Vem que vem frenético. Só no dibre. Olha lá, olha lá. O polícia tentou fazer a mesma coisa. Quem vai tocar? Bora, Bran. Bora. Brape. Só no brape. Vamos, meu. Esse, aquele motoca lá, tá meio doido, hein? Tá meio doido. Ixi. É pro jeito de que cansou da vida esse cara, hein? Vamos, meu. Vamos dar uma empinadinha. Nossa senhora, velho. Motocas acha que só ele pode empinar. Vamos buscar aquele motoca lá, velho. Uh, too close. Oh, papai. Sempre os cruzamentos, né, velho? Sempre os cruzamentos. Deixa o motoca. Vamos deixar o motoca em paz. Descer na estrada aqui. É uma estradinha de lésbio. De lésbio. Ah, e o guardrail. Tem um guardrail aqui, né? Tem uma muletinha. É pior que um guardrail. Guardrail. Opa, com licença. Turmou. Ah, quem nunca meteu uma manobra dessa, velho, na vida real? Top. Vamos pro tops. Menos treta, mais rolê hoje, hein? Não sei que tem gente que gosta. Ah. Obrigado, legal especial do trem. Nossa, aí o bagulho já foi a 280, tipo. Ó. Manteve bem até acima dos 200, ó. 210. Parecia que tinha sido por ele esses 210, hein? Ah, a polícia não tá atrás de nós já, ó. Lindo, 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 lindo. Vamos abaixo agora. É hora da verdade, galera. Esse tinha aqui. Espero não bater, só. Ó lá, lá. Quatro. Cinco. Seis, sete. Ah. Bem na hora, cara. Tá volando pro velocímetro, velho. Eu acho que ele faz uns 209, 210 ao natural. Mais uma decidinha. Vamos, Vigeiro. Seis, hein? É. É, assim, ó. Bem calibradinho. Mais uns 210. Ah. Uh. Nasceu de novo, coiotinho. Tá, vamos no especial do Franklin agora. Vamos dar aquela zoada. Sai pra lá, velho. Vai fechar tua mãe, cara. 270. Presentinho. Show de bolha. E essa visão aqui de dentro dele, galera. Ficou super curtinha. Olha o velocímetro dele. Acabei de descobrir uma coisa. O velocímetro dele tranca em 180 milhas lá, ó. Ó lá, fechamos o velocímetro dele. Tanto o digital como o analógico, ó. Eu pensei que, obviamente, o analógico ia chegar no fim, né, galera? Mas eu achei que o digital ia. Sacou? Mas não. 370 por hora fizemos com o especial do Franklin. Ah, eu tô com o especial infinito. Ah, de vez em quando, antes de começar o vídeo, eu ligo o especial infinito e desligo, galera. Tô com o especial do Franklin infinito ali, viram? Eu faço isso com o Native Trainer ali. Tô com o especial infinito. Eu coloco o especial infinito nos personagens pra começar com todos os status 100%, entendeu? Vida, especial e colete. Às vezes eu esqueço de desligar. Tão esquecido. Cara, ele é bem estável até pra um muscle, assim. Pra fazer uns powerslite com ele, ele é bem... Ele começa a escapar, mas segura, ó. Deve ser bom de fazer umas corridinhas online com ele, ó. Só um super compressor, cara. Muito legal. Então, 360 é gostoso. Cara, ele é gostosério. Deixa eu brincar. Ai, cara, não bate no meu carro. Meu carro tá tão inteiro, velho. É um tipo de recorde fazer uns vídeos desse tamanho com o carro inteiro. Pior que ele é resistente, né? Porque eu bati de frente e não quebrei farol. Bateram. Bateram atrás. Chegaram forte por trás de mim. E ele não quebrou farol. Não quebrou lanterna. Dá uma panca aqui, vamos ver. Testar. Ai! O carro... Ah, não, irmãozinho. Vem, não. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem aqui, vem. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra ti. Vou dar uma lanterninha, velho. Oh! Ah! Meu Deus! Ah, não. E aí, velho? Qual é? Bora. Cara, o Freaky tomou um soco no pé do ouvido, meu. Pra deixar de ser otário. Eu sou vingativo, eu sou vingativo. Olha só, não quebraram os faróis, meu. Será que o carro tá indestrutível? O carro tá indestrutível, será, meu? Às vezes... Às vezes... Deixa eu ver. Vou cair de teto, só pra ver. É, não. Não tá... Não tava indestrutível. Galera, ele não quebra os faróis, ele não quebra a lanterna. Mas se ele bate com o teto no chão, ele explode na hora. Sabe o que acontece, gente? Quando tu atualiza os mods, ele spawna carros invencíveis, sabe? Indestrutíveis. Então, por isso que eu queria fazer o teste. Mas não tava. Droga. Curitado, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse tunando. Tunamos e curtimos juntos o Vigeiro ZX. Ou Camaro ZL1 da Rockstar. Né, Rockstar? Ei, Rockstar, sua imitona. Mas muito gostoso. O carro acelera muito. A dirigibilidade dele é bem boa. Bem feito nos detalhes. Bastante peças de tunagem, né? Tipo, utilização. Curti. Curti bastante. Espero que vocês tenham curtido também. Então, deixa teu like no vídeo aí. Se é que tu não deixou até agora. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho. Pra ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha geral o vídeo. E o canal SpeedCorp nas redes sociais que tu tenha perfil. No Facebook e no Twitter. Curizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Ah, mas não é proibir. E aí E aí E aí